Bom, neste vídeo aqui nós vamos retificar a questão do formulário que não deu certo a sequência para poder aparecer a página de confirmação, que é essa página de confirmação aqui, que tem que aparecer na sequência. Quando a pessoa digitar aqui o nome, o WhatsApp, o e-mail, ela tem que aparecer para ela logo em seguida essa página aqui. Então nós vamos fazer a configuração aqui, retificando o porquê que não deu certo. Eu já descobri o porquê que não deu certo, na verdade eu esqueci de fazer só um detalhinho, um detalhinho muito simples, e eu acabei esquecendo e por isso que não deu certo. E nós vamos também configurar aqui a parte final, os detalhes aqui. Eu vou ensinar vocês a colocar o pavico, o pavico do projeto de vocês aqui. Nós vamos aqui, vamos colocar o pavico aqui, vamos fazer o upload do pavico, como mudar o tamanho do pavico, né, vamos colocar o tamanho aqui 90 por 90, 80 por 80. E o pavico é isso aqui, tá vendo aqui da Builderall, ó, esse logo aqui, ó, esse desenho aqui, ó. Então esse loginho aqui, ó, chama-se pavico, isso aqui tem que aparecer no teu site, ó. A foto do teu site tem que aparecer do lado do nome do teu site. E também configurar aqui o nome do teu site, né. Mas primeiro nós vamos configurar alguns detalhes finais ali na página de captura. Vamos para a página de captura e vou retificar esse pequeno detalhinho que não foi feito, né, que eu vou te ensinar aqui agora, tá bom? Então como é que foi feito? Eu pedi para você ir com o botão direito, vir aqui no formulário e clicar com o botão direito, certo? Clica com o botão direito e aí nós fomos aqui em configuração, beleza? E aí clicamos aqui, né, no Amaca Paris, vou fazer o passo tudo de novo, tá? Amaca Paris, que é a lista que está feita lá no Meliboss. E aí confirmamos aqui, né, que é a lista que esse formulário será selecionado e é a lista Meliboss. Amaca Paris lá no Meliboss. Novamente, você tem que ir com o botão direito, clicar aqui, depois que você clicar aqui com o botão direito, em cima vai ter configuração, nós já fizemos, captura de FNAME, né, e vai ter modificar o URL. Então é aqui que você clica, modificar o URL, que é um pequeno detalhinho que não foi feito. Aqui vai estar em inglês, você vai colocar em português, depois colocar em português, inscrição pedente. Você vai vir aqui nessa ação aqui, ó, clique em cima. Vai vir aqui em página. Depois aqui, ó, página, você vai selecionar para onde vai a próxima página depois disso, tá? Então, a próxima página é a página de confirmação. Depois que o cliente colocar os dados dele ali, vai ter que confirmar. Então é confirmação. Vou dar um OK. E aqui, ó, inscrição confirmada. Você vai vir aqui, ó, inscrição confirmada. Você vai clicar. Depois, inscrição confirmada, qual é a página que vai? Página de apresentação do negócio. E dá um OK. Tá? E confirma. Vou confirmar de novo. Prontinho, tá vendo? Então, o nosso formulário aqui está pronto, ok? Agora vamos fazer o teste. Primeiro eu vou gravar aqui, ó, gravar. Gravar. Pronto, gravado. Agora vamos fazer o teste. Mas antes de fazer o teste, eu vou lá no Miniboss e excluir o meu e-mail que está lá. Que foi capturado aquela vez, né? Então, eu vou no Miniboss e excluir o meu e-mail. Agora aqui eu posso fazer o teste aqui, o passo a passo direitinho agora com você. Vou aqui no Miniboss, acessar o Miniboss. Vou aqui em lista. Abrir as listas. Bom, a lista que eu preciso é exatamente essa aqui, ó. Ama Capariz, tá bom? Então, eu vou aqui, ó. Tá vendo, ó. Contato. Aqui, contato. Vamos que você já aprende como excluir o nome da lista. Aí aqui, ó. Tem dois, dois e-mails que eu tinha feito o teste com dois e-mails, né? Então, eu vou aqui clicar nesse e vou aqui, ó, no xzinho aqui, ó, apagar. Toma OK. Pronto. Excluindo. Contato da lista. Agora eu vou excluir o contato dois também e eu também. Que é outro e-mail. E vou aqui no xzinho e apagar, dou OK. Pronto. O contato foi apagado da lista. Após o contato ser apagado da lista, eu vou voltar aqui agora na configurações. Na verdade, não é configurações. Vou aqui agora no... Aqui no meu escritório de novo. Vou aqui, ó, em Pixel Perfect. Vou lá nos meus projetos prontos. Pra gente poder fazer o teste se tá funcionando agora o passo a passo da captura. Ótimo. Vamos lá. Ama Capariz, tá aqui. Aqui em cima do site. Abriu a página. Agora vamos lá para o teste. Meu nome e e-mail. Pronto. Vou dar um OK. Agora sim, tá vendo? Então agora vem certinho, tá vendo? Vem direto pra página de confirmação. Aí é qualquer mensagem da página de confirmação. Agora só falta um clique. Confirme seu e-mail clicando no link que enviamos para a sua caixa de entrada. Também procure nas pastas spam, list e promoções. Se mesmo assim você não receber nenhum e-mail, entre em contato através do e-mail. Primeiro, abra o seu e-mail. Segundo, procure por nossa mensagem. Terceiro, clique no link de confirmação. Aqui, ó, clique em um dos ícones abaixo para acessar o seu e-mail. A pessoa teria que clicar aqui e acessar. Porém, eu não coloquei o link aqui, ó, nesses ícones ainda, tá? Então, eu vou colocar os ícones lá. Então, vamos lá agora. Eu vou colocar os ícones aqui e nós vamos fazer o passo a passo de teste de novo, tá bom? É bom fazer aqui o passo a passo, é bom fazer o teste. Assim você vai memorizando, fixando e ver como está ficando a página e como a sua vai ficar e está bem excelente, tá bom? Bora lá, então. Deixa eu voltar aqui. Vou aqui, ó. Clico aqui. Vai abrir todas as páginas que eu estou fazendo. Vou aqui em confirmação. Agora, eu vou colocar os links aqui, ó, desses fornecedores de e-mail. Vou aqui no Google. Vou digitar aqui, Outlook, login. Ó, minha conta Outlook. Vou clicar nela aqui. Não é esse login que eu quero. Vou voltar. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Hotmail, Notícias, não, acho que é essa aqui mesmo. Deixa eu ver. Bom, foi direto aqui, já minha conta já está logada, vem direto da minha conta da Outlook, tá? Mas eu vou colocar esse login lá, tá? Esse link aqui lá, beleza? Quando a pessoa for lá, você vai entender o passo a passo. Aqui. Botão direito. Você vai vir aqui, ó. Action, tá vendo? Vai ter o botão alterar, vai ter o botão imagem, vai ter o botão transparente, vai ter o botão hover. Você vai clicar aqui, action, tá? Depois que você clicou action, você vai vir aqui, ó. É endereço web. E vai colocar aqui o endereço do Gmail, do Outlook, ok? Então, está colocado aqui. Eu vou aqui e dou OK. Tem o OK. Agora o processo também vai ter que ser feito com o Gmail, tá? Com o Gmail e com o Yahoo. Mesmo processo. Vou voltar aqui no Google. Google. Vou colocar aqui, é, Gmail, login. Gmail, login. Mesma coisa com o meu cookie aqui, meu computador está tudo gravado, então já vem direto, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar lá e vou enviar, tá bom? Ó, você viu que está aqui o e-mail, ó? Ó, recebi o e-mail, tá vendo? Ou de onde aqui, ó. Então, copiar aqui. Vou aqui com o botão direito e coloco action. Endereço do web. E, ctrl-v, ok. Agora eu vou fazer com Yahoo. E-mail. E-mail. Login. E toda essa URL aqui em cima, tá? Vou copiar toda ela. E vou aqui, botão direito no yahoo, yahoo tá vendo, então botão direito e action endereço de web, control v, ok, ótimo, agora eu vou aqui e dou um gravar um ok, ok, agora eu vou fazer o teste de novo, tá bom, bora lá fazer o teste de novo, deixa eu vim aqui, volta aqui, fazer o teste, bom, deixa eu excluir de novo lá o meu negócio, né, vou excluir de novo, senão eu não consigo fazer, deixa eu excluir o e-mail, então vou aqui lista, contatos, vou aqui, clico aqui, eu vou aqui, apagar, apago, pronto, contato excluído, vou agora fazer o teste, bom, já tá aqui meu nome, meu telefone e meu e-mail, vou dar um ok, agora só falta um clique e aí vai, confirma em seu e-mail, aqui embaixo, clique em um dos ícones abaixo para acessar o seu e-mail, tá vendo, qual é o fornecedor de e-mail, meu fornecedor de e-mail é e-mail, tá, mas se eu colocar aqui, ó, o cursor do mouse em cima, viu, como apareceu que ele tá clicável, ó, aqui mesma coisa, ó, yahoo, tá vendo, porque, porque agora eles estão com o url que vai direcionar a pessoa para facilitar, né, porque a pessoa tá no celular, pra ela não sair do celular, ela digitar o endereço de fornecedor de e-mail dela, ela só clica aqui e vai direcionar, se ela tiver gravada no celular o endereço de e-mail, ou gravado no computador, já vai direto, né, então isso que é bacana, então mesma coisa que eu, tá vendo, ó, como você vai ver agora, eu vou clicar aqui no meu fornecedor de e-mail, que é o de e-mail, ó, essa, essa parada aqui é bom que eu filtro todas as pessoas que tem realmente interesse no negócio, se a pessoa colocou o e-mail errado, ela vai voltar lá e colocar o e-mail certo, se não, se ela colocou o e-mail errado, ela vai falar, não tenho interesse, queria só ter curiosidade, a pessoa desiste, vai embora, então isso é bom para o seu, para a sua, para a sua pontuação de e-mail, tá, bom, ó, apareceu aqui, ó, a senhora Berta Filho me enviou o e-mail, por favor, confirme sua inscrição, eu vou clicar, ó, por favor, clique aqui para confirmar sua inscrição na lista Amaca Paris, vou clicar, e mandou para o site, só que aqui, ó, não está criado ainda, né, então página solicitada não existe, então eu preciso, é, criar agora o site lá, por isso que apareceu página solicitada não existe, tá bom, então eu vou só, é, criar agora o site, mas antes de eu criar o site, esse é o próximo vídeo, vamos voltar lá e fazer algumas configurações finais, tá bom, qual que é a configuração final, vou vir aqui, vou aqui, ó, clico aqui em Web Folha, vou aqui, ó, em, nessa, nessa engrenagem aqui, ó, clico nessa engrenagem, tá vendo aqui, ó, Web Funeral, não é esse nome que é o nome do meu site, certo, o nome do meu site é Amaca Paris, meu não, né, esse aqui é um site da minha cliente, minha parceira de negócio, que fechou comigo e eu, e eu tô fazendo esse, esse site pra ela, como bônus que ela ganhou e ter feito parceria de negócio comigo, então, fechei, ok, posso colocar a palavra-chave aqui a mesma, e aí vai, tá, então aqui, ó, coloquei já o nome, né, agora eu vou colocar aqui, ó, o Pavico, como que eu coloco esse Pavico? Esse Pavico, agora eu vou aqui em, colocar aqui o Fotopia, Fotopia, esse Fotopia é um aplicativo que eu posso reduzir o tamanho da imagem para que eu quero, então, é um aplicativo gratuito, você coloca aí, Fotopia, tá vendo, ó, é igual eu escrevi aqui, ó, Fotopia, e aí, você vai abrir esse aplicativo, você não precisa fazer cadastro nele também, é só abrir ele, e aí, usar do jeito que eu vou te mostrar aqui agora, maravilha, tá vendo, então, esse é o Fotopia, eu vou vir aqui, ó, novo projeto, vou vir aqui, ó, e selecionar a largura que eu quero, quero uma largura 90, 90, aqui, ó, plano de fundo, plano de fundo, eu posso deixar do jeito que tá aqui mesmo, branco, não preciso colocar transparente, vou e dou um OK, esse é o tamanho, tá vendo, ó, tamanho máximo, que você pode colocar aqui, para aparecer o Pavico do teu, do teu site, que que é o Pavico? nada mais, é uma logo, com tamanho de 90, de 90 por 90, que aparece aqui, do lado do nome do teu site, aonde que eu vou pegar esse logo? bom, eu vou aqui novamente no Google, tudo tá no Google, pelo menos 80, 90 por cento do que você faz na internet, você encontra no Google, logo, bom, é, eu vou colocar aqui, ó, logo, amaca, Paris, logo, amaca, Paris, PNG, que é mais suave, vou abrir todas as imagens aqui, da amaca, posso escolher uma aqui, melhor que eu achar, ó, vou pegar essa aqui, ó, vou pegar essa que tem amarelo com, vou pegar essa, então, clico em cima dela, vou dar um, salvar aqui do botão direito, salvar a imagem, como, área de trabalho, porque depois eu vou criar uma pasta e colocar tudo dentro, tá, gente, é, então, colocar Pavico, amaca, Pavico, amaca, salvar, agora eu vou voltar aqui no fotopeia, vou abrir aqui a pasta, na verdade não, perdão, não preciso abrir essa pasta, tá bom, esquece aqui, que ele já foi abaixado aqui, tá vendo, ó, então é simples, você vai pegar com o seu mouse aí, deixa eu fechar aqui, eu não preciso usar aberto aqui, então você vai, vai pegar com o seu mouse, vai colocar o mouse aqui em cima, vai pegar com o botão esquerdo, clicar em cima e segurar, depois se você fizer isso, você arrasta até aqui, ó, e solta, viu, carregou, e é isso, você pode dar uma arrumada ainda, ó, dá uma esticadinha, caso queira, ó, dá mais uma abaixadinha aqui, Prontinho, então, acho que esticou, bom, dá uma, dá uma apagadinha no nome aqui, mas depois que ele aparece aqui, tá, tá de boa, tá, mas o tamanho tem que ser no máximo 90 por 90, tem gente que coloca 60, eu coloco o máximo 90 por 90 para ficar mais aparentável aqui, tá bom, então, bora lá, eu vou aqui agora, arquivo, vou aqui em exportar como, png, png, a imagem fica sempre mais suave, e vou em salvar, já foi salvo o novo projeto, vou lá agora, vem aqui, clica aqui em cima, ó, quer dizer, clica aqui em upload, ó, upload, aí vou aqui fazer upload para a pasta aqui, ó, ó, que é a pasta do, da onde estou criando o site, essas imagens aqui, elas estão todas armazenadas aqui dentro da Builderall, então, eu faço upload da pasta, ela vem para aqui, se eu precisar de alguma outra imagem aqui, ela já está aqui, tá bom, vai ser assim que vai acontecer com você, então, eu vou lá em upload, ó, já abriu aqui, ó, no acesso rápido, novo projeto, projeto, então, eu clico em novo projeto, clico em cima da imagem, e dou um confirmar aqui embaixo, prontinho, ela já apareceu aí, e agora eu vou aqui em salvar, ótimo, então, já vai mudar o nome lá, não vai mais aparecer, é, vai aparecer o nome, a Amaca Paris, e do lado, o, o, pavio, com a imagem pequenininha, assim, do lado, agora, nós vamos fazer uma outra configuração, nós vamos, vou vir aqui agora, ó, clicar aqui, ó, captura, descer aqui embaixo, tá vendo aqui, ó, fazer uma upload da imagem, qual o tamanho da imagem que eu preciso colocar aqui, eu preciso colocar exatamente essa medida aqui, a imagem, compartilhamento, recomendamos para a imagem compartilhada, o tamanho de 1.200 x 628 pixels, então, eu vou fazer o upload de uma imagem, que é aquela imagem que aparece aqui, ó, mostrar aqui, deixa eu ver, onde tá, acho que é aqui, tá vendo aqui, essa imagem aqui, ó, que aparece, ó, essa imagem aparece, é o thumbnail, né, se fala thumbnail ou capa do seu projeto, essa capa ou thumbnail, ela vai aparecer sempre quando você compartilhar o seu link com alguém no WhatsApp, bom, esse aqui também, ó, ó, essa capa aqui aparece sempre quando você compartilhar com alguém pelo WhatsApp, quando você também, é, fizer um impulsionamento do teu site no Google, então, vai aparecer a capa do seu thumbnail, embaixo vai aparecer aqui o nome do teu site, tá, então, essa thumbnail, nós vamos configurar ela lá, você vai ver como é que é feito também, é a mesma coisa, né, é aqui no Photopea, e nós vamos mudar aqui agora, então, vou vir aqui, ó, excluir esse projeto, vou colocar novo projeto, e vou aumentar aqui a largura, aumentar a altura, qual é a largura que pede, a largura é 1.200 e altura por 628, então, coloco 1.200 e altura 628, agora aqui, eu vou colocar em PNG, porque transparente, para ser uma imagem suave, na hora que eu for baixo, subir ela, então, essa é a largura da imagem, na capa da Thumb, ou Thumbnail, que nós vamos colocar lá, volto aqui, e vou escolher, eu acho que eu vou pegar essa mesma, ó, essa mesma imagem, tá, eu já tinha baixado ela, não já? Então, maravilha, eu vou colocar ela mesma, não vou colocar outra, não, vou vir aqui, ó, ela já tá aqui, ó, vou puxar o botão, puxar o botão esquerdo, clico em cima da imagem, e arrasto ela aqui pra dentro, e ela vai carregar sozinha, ela carregou, agora eu só estico ela, só coloco ela no tamanho que eu preciso, tá, então, opa, foi muito, prontinho, bom, agora ela já está do tamanho que eu precisava que ela estaria, vou aqui agora, aqui é arquivo, vou em exportar como PNG, salvar, novo projeto 3 salvo, agora eu vou fazer ela vir pra cá, então, clique em upload, upload de novo, tá aqui, ó, novo projeto 3, e trago ela, clico em cima dela, dou um confirmar, ótimo, dou um salvar, tá vendo, ficou bacana, vou salvar, após eu fazer isso na captura, eu vou fazer isso na confirmação também, confirmação, e clico aqui, ó, upload, confirmo, salvo, agora aqui é a apresentação, né, aqui é a apresentação do site, e aqui, e aqui, load, confirma, salvo, maravilha, então, essa parte do pavico e do thumbnail pronta, nós vamos voltar aqui, fazer uma configuraçãozinha final, que é a configuração do botão, que o botão eu vi que não foi configurado, que é o botão aqui, ó, tá vendo, ó, preciso colocar o nome aqui do botão, então, aqui tá em inglês, né, preciso colocar o nome aqui em português, pra que a pessoa entenda, e a ação que ela tem que tomar depois, que ela colocar os dados dela aqui, então, então, eu vou aqui com o botão direito, clico em botão, em botão, eu vou modificar o texto, e vou escrever, assim, sim, eu quero conhecer agora, colocar melhor, clique, e clique, e conheça, clico em se cadastro grátis, clique, clique, clique para conhecer grátis, clique para conhecer, grátis, ok, conhecer grátis, ponto E ali, bom, clique para conhecer grátis, prontinho, vou colocar aqui, letra maiúscula, e aqui também, letra maiúscula, e aqui também, letra maiúscula, clique para conhecer grátis, exclamação, e, vou descer aqui, deixa eu apagar, subi, se aparecer o botão que tá, escondido, apagar aqui, pronto, confirmar, ótimo, clico para conhecer grátis, maravilha, vou gravar, gravar de novo, show de bola, agora, tá, confirmado, olha como que vai aparecer agora, veja bem, vamos lá, deixa eu voltar aqui, deixa eu atualizar, atualizar, bom, não apareceu ainda, mas vai aparecer, tá, não deu tempo ainda, tá fazendo a leitura, mas depois vai aparecer aqui, mas se eu clicar aqui no site, vamos ver se aparece o pavico, o pavico também não apareceu, bom, eu acho que eu fiz tudo certo, vou gravar, em via das dúvidas, você pode vir aqui, acessar de novo, vendo, aqui, captura, depois que você colocou na página de captura, você vem, coloca atualizar, depois que você colocou atualizar, coloca gravar, de novo, faz a mesma coisa com os demais, atualizar, salvar, página de apresentação, atualizar, e salvar, certo, então, só aguardar agora, que daqui a pouco vai, ah, já apareceu, aqui, tá vendo, ó, ó o pavico aqui, apareceu o pavico, vamos ver se apareceu a thumb, também ainda não apareceu, vou dar um, um, vou reiniciar aqui, pra ver, a thumb ainda não apareceu, mas ela vai aparecer, provavelmente, no próximo vídeo, que eu vou gravar agora, como montar o site, ela vai, já vai ter aparecido aqui, tranquilamente, tá bom, então é isso, fico por aqui nesse vídeo, e o próximo vídeo agora, nós vamos ver o passo a passo, da montagem do site, ou da página de apresentação de negócio, pra você que trabalha com marketing multinível, tá bom, beijo no seu coração, e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.